Fala aí pessoal, mostrando aqui casa no campo né, estamos aqui na casa do campo ó, aqui é a estrada principal, aí quem que tem a ver você entrou nesse vídeo aqui para saber da Gave, é porque a Gave não promete lá uma casa, você tem uma casa de veraneio e tal, no caso um apartamento, na praia e tal, aqui a gente tem aqui ó, a trabalheira que dá realmente né, você tem razão nesse ponto aí ó, aqui muito mato, casa ficou totalmente escondida, nossa praia tá pra lá, lá na frente tá a praia, a casa ficou totalmente escondida né, e aqui a gente tem que cortar mato, chega aqui é casa para limpar, é água para tirar vazamento, é telha, telhado ó, já já entramos, vamos entrar no período de chuva, tem que dar uma reforma no telhado, tem que dar, colocar as contas de água em dia, tem que colocar as contas de luz em dia, que ficou atrasada aí porque a gente nem percebeu, às vezes não coloca no débito em conta, às vezes quando coloca tudo bem, mas quando não coloca tem que saber se houve algum vazamento, o que aconteceu, houve vazamento, já vamos ter que amanhã dar uma olhada aí nos canos, encontrar o vazamento né, e como a casa é longe da estrada lá, tem vazamento, então, aí apareceu, se você entrou de férias, surgiu essa oportunidade aí de comprar essa cota compartilhada, e aí você vê se é viável ou não é viável, ó, só sei o seguinte, vamos ver aqui alguns aspectos, aspecto financeiro, aspecto social, o aspecto social é viável, porque tá, eu falei um monte de problema da nossa casa de campo aqui, que a gente tem que botar a mão na massa e tem que dar um jeito de consertar isso, e internet, ó, para pagar água, luz, tem que ter internet aqui, porque a do celular não pega direito, então tem que ter a via a cabo mesmo, enfim, um monte de coisa para pagar, e quando você compra a sua casa de campo lá no aparte hotel, você já tem água, luz, telefone, vai pagar só condomínio, que não é muito caro, porque como é compartilhado, todos dividem o condomínio, e também com o IPTU, que é uma vez por ano, que também divide para todo mundo e acaba ficando barato, então é nesse aspecto social, é excelente, e não tem dor de cabeça, não tem coisa melhor, vamos ver no aspecto financeiro, no aspecto financeiro, começando pelo valor, o valor lá do aparte hotel, eu acho muito barato, apesar que quando você pega todos os valores, vamos supor, são 26 cotistas, multiplica, eu achei já caro, né, você pega ali, poxa vida, 26 cotistas a 60 mil reais, vai sair uma graninha boa aí, né, com 2 milhões de tarará de reais, né, é isso, 60 mil, 10 dá 600, 1 milhão e 200, vai para 1 milhão e 500, pronto, vai para 1 milhão e 500 com, se for 26 cotistas aí, ó, 21 milhão e 500 para uma parte hotel, né, um kitnet, lá em São Paulo tem kitnet de 800 mil reais lá no centro da cidade, naquele kitnet, pronto, então por aí, 800 mil reais, 1 milhão e meio na praia, é de 5 estrelas, eu acho que está dentro, um pouquinho caro só, mas está dentro dos preços, quando você pega o preço geral, então você está comprando algo dentro do preço. Segundo aspecto, se você for comprar uma casa aí fora, para financiar, você não consegue financiar, assim, com um preço do financiamento deles lá da Gave, no caso, nós estamos falando da Gave aqui, chega em torno de, eu contei, IPCA mais 1% ao mês, vai dar uns 16% ao ano, qualquer, nós estamos em épocas de juros altos, qualquer empréstimo que você faz, por aí, é de 14% a 16%, mais barato, e se pegar lá um banco ruim, você vai pagar mais de 20% ao ano, então, dentro dos juros está normal. Vamos ver outro aspecto aí, dentro das prestações, eles financeiam em 60 vezes, 80 vezes, depende do seu plano. Olha, você comprar um imóvel em 60 parcelas, eu acho impossível isso, então eles estão de parabéns isso aí, porque você comprar qualquer loteamento, pergunte para o pessoal dos loteamentos, basicamente, eles seguem as mesmas normas dos loteamentos, então, qualquer loteamento é de 100 prestações, 150 prestações, eu tenho vídeo aí no canal de comprar loteamento, é uma furada, né? Então, é 200, eu vejo pessoal, seguidores, comprando 250 meses, então, é, eu acho um absurdo isso aí, porque já é um longo prazo. Você, quando compra 60 vezes, os juros, mais ou menos, vou dizer que o juro está um excelente, porque o Brasil é de juros altos, né? Mas, dá para você amortizar lá, segue o canal do Primo Pobre, lá que ele ensina você a amortizar, então, se você amortiza as prestações, desses 60 vezes, vai beleza, você, esses juros aí de 15, 16% ao ano, não vai afetar tanto você. Então, pronto, juros, eu não, está de parabéns também, ganharam, né? Já está de goleada, quase 7,1 aqui, para a Gávea aí, né? Os contras, né? Os contras é porque muita gente compra ali, na empolgação, não é o horário de comprar, você não compra imóveis estando na praia, você está de férias, você está passeando, normalmente está em outro lugar, então, esse aí é o contra, né? Então, às vezes, algumas pessoas podem cair na mão de operadoras, de construtoras ruins, então, isso aí é o contra, então, você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que conhecer o negócio, então, agora, quando você for sair de férias agora, opa, vou sair de férias, pronto, agora eu já sei o que se trata, já sei que a empresa é boa, já sei isso, já sei aquilo, fica tranquilo comprar isso aí. Então, esse é o aspecto financeiro aí, o financeiro é viável, e agora vai aquele aspecto lá que eles prometem, lá de trocas, que é o aspecto social de novo, né? Entrou em hotéis, troca de hotéis, troca por pontos, que os pontos trocam por milhas, que as milhas trocam por avião, que o avião troca por hospedagem, troca por qualquer coisa, ótimo, é também viável, mas sempre naquelas trocas, você tem que procurar bem, porque a troca sempre você perde, quando você troca o cartão de crédito, quando você troca a milha lá, para comprar alguma coisa, você perde, por exemplo, você tem milha do cartão, vai comprar uma passagem, sai mais barato, às vezes, comprar a passagem lá, mas eu tenho milha mesmo, tenho que comprar, sai, aí você compra, a passagem já era mais cara, por causa, então, mais ou menos, funciona, né? Dessa forma, então, o que a gente tem que fazer, mas como tem uma oferta muito grande, é só pesquisar, que você pode pagar um preço justo, pode achar um preço mais justo ali, dentro das suas milhares ali, então, pronto, um aspecto social muito bom, já vai em 8 a 1 aí, Goleada aí, muito bom, aí, troca de diretas, troca de diretas muito boa, porque você, ah, você tem ali a tua data para passar, não consegue, troca, paga lá a taxa de troca, aí já fica mais barato ainda, se eu não me engano, está de 500 reais para nacionais, e 1.500 reais para internacional, coisa assim, então, também vale a pena, que você pegue os seus 7 dias aqui, troca os 7 dias na Flórida, em Orlando, tudo mais, não tem problema nenhum, vai pagar 1.500 reais, pronto, sai, beleza, mais um aspecto social, o aspecto financeiro também, tem a valorização do imóvel, valoriza, porque, repare bem, você, quando você compra uma casa hoje, aí, daqui a 10 anos, tente comprar essa mesma casa, a mesma coisa, a cota imobiliária, você está comprando um imóvel, uma cota do imóvel, então, quando você compra hoje, daqui a 10 anos, você não vai conseguir comprar, então, tem a valorização do imóvel, aí, vamos ver aquela parte de que você pega a sua cota ali, e cede lá no pool de locação, você pede para eles alugarem para você, realmente é pouco ali, mas dá para tirar, dá para tirar, não vai dar para você financiar seu próprio imóvel, não, isso é um absurdo, mas, você vai conseguir tirar ali, pagar o condomínio direitinho, vai conseguir, por quê? Por exemplo, na baixa estação, depois que subtrai todas as taxas ali, vai dar uns 3 mil reais, mas, subtrai as taxas, vai ficar com uns mil reais, às vezes, pode melhorar no futuro, quando o hotel estiver mais lotado, estiver mais conhecido, mas, na baixa estação, aquela semana todinha, só com uns mil reais de lucro, já tirando tudo, tirando tudo, então, aqueles mil reais, já dá para pagar quase ali, uns 8 meses de condomínio, pronto, já livrou o condomínio, na alta estação, dá para tirar ali, uns 4 mil reais, mais ou menos, ou 5 mil reais, ou até mais, mas, vamos botar sempre embaixo, então, 4 mil reais, opa, aí, se eu já paguei, na baixa estação, já paguei lá, o meu, o meu IPTU, e o meu condomínio, esses 4 mil aí, eu posso até usar, para abater algumas prestações, 4 mil reais, para você abater, na prestação, no dia de hoje, deixa eu ver, você vai abater, você vai abater, umas 10 prestações, então, digamos que, você consegue abater, umas 10 prestações, por ano, se você comprou, em, em, em 5 anos, naqueles 2 primeiros anos, você não tira, né, que ainda está em construção, mas, você consegue, é, livrar, aí, os 3 últimos anos, aí, praticamente, beleza, sem gastar, quase, eu digo, que financiou tudo, mas, financiou, uma grande parte, do seu investimento, aí, pronto, vou ficar por aqui, deixa aí, sua pergunta, aí, realmente, o negócio, resumindo, o negócio, é viável, dá para enricar, não dá para enricar, mas, dá para se divertir, e, ele, o próprio negócio, se pagar, não se tornar aquele peso, de despesas, de PTU, de condomínio, mas, aí, o próprio negócio, se paga, e sobra um dinheirinho, para você curtir suas férias, pega aquele dinheiro que sobra, e, depois, tudo que está, dá uma maravilha ainda, forte abraço, e se inscreve aí no canal, deixe seu comentário. Se você gostaria de se hospedar, nesse hotel do vídeo, em Porto de Galinhas, planejando suas férias, para 2026, por ocasião da inauguração, do Porto Dual Life, estamos com uma promoção, de 50%, nos chame nos comentários.